Bom, dois homens, um de 21 e outro de 18, além de dois adolescentes, ambos de 14 anos, foram detidos pela polícia em Santana do Paraíso. A operação realizada pela PM resultou na apreensão de drogas e um rádio comunicador. E teve outras ocorrências em cidades das regiões leste e nordeste. O bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, bombou na rede de rádio da PM a informação anônima do tráfico de drogas. Os militares realizaram a abordagem e um dos suspeitos, ao perceber a aproximação, tentou dispensar os entorpecentes. Foram localizados e apreendidos 29 buchas e 5 porções de maconha, 16 pedras de crack, uma balança de precisão, um rádio, mais 320 reais. Dois maiores foram presos e dois menores apreendidos pelo ato infracional análogo e encaminhados à delegacia. Em Ponte Nova, a polícia militar prendeu um casal por tráfico de entorpecentes e na casa da mulher, de 19 anos, foram apreendidas 38 buchas de maconha, 27 papelotes de pasta base de cocaína, 205 reais e um celular. Com o marido dela, uma balança, uma máquina de cartão de crédito. O suspeito, de 21 anos, e a mulher foram conduzidos para prestar depoimento à delegacia de plantão. Na cidade de Itaubim, um rapaz de 19 anos fugiu do flagrante, mas deixou para trás uma mesa cheia de drogas na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha. 32 buchas e outros pedaços de substância semelhante à maconha, pedras de substância semelhante à crack, caderno de anotações do tráfico e um carregador de pistola calibre .380. Ainda na região, só que em Itinga, dois indivíduos em atitude suspeita próximo a um bar, dispensaram uma bolsa contendo sete papelotes de substâncias semelhantes à crack, seis buchas de substância semelhante à maconha e quase 1.600 reais e fugiram de moto. O pai do homem de 22 anos que contou para a polícia que ele e um amigo estavam na garagem. Os militares localizaram mais 200 reais e 10 pedras de substância semelhante à crack. A moto com um chassi raspado, simulacro de pistola, duas balanças, duas toucas ninjas e luvas pretas. Os suspeitos foram presos e conduzidos à presença da autoridade de Araçuaí. Legenda por Sônia Ruberti